Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e é um prazer muito grande ter você hoje aqui com a gente. Gente, antes de entrar no assunto que tá quentura, que é as 10 dicas pra você salvar o seu casamento, veja, eu quero convidar você a se inscrever no canal, isso mesmo, aí embaixo tem um botãozinho vermelho, clique nele, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu like aí e dê pra gente a sua opinião. O que você achou das 10 dicas que eu vou dar aqui hoje? Mas também quero convidar você que é uma pessoa esperta, tem atitude, me seguir lá no Instagram. Digita lá no Instagram, arroba Keila Underline Leão e vem te embora, aprender sobre ser feliz. Bom, a primeira dica pra você salvar o seu casamento é inicie o seu dia com um beijo. Nada de acordou, pular da cama, sair correndo e se esquecer dessa mulher magnífica, desse homem maravilhoso que tá na cama com você. Então aproveite, dê um cheiro, dê um beijo, faça o carinho. Comece o dia bem, jante fora uma vez ou outra, leve esse homem, leve essa mulher pra comer fora, pra passear. E aceite uma coisa, aceite as diferenças. Homem pensa diferente de mulher. O que é importante pra o homem, nem sempre é importante pra mulher. A mulher valoriza muito os sentimentos, o homem valoriza muito a eficácia, a praticidade das coisas. Pro homem se realizar, ele precisa estar bem no trabalho. Pro mulher se realizar, ela precisa estar bem em suas relações. Então aceite que vocês são diferentes e aprenda a viver a maravilha das diferenças. Seja gentil. Gente, gentileza, pra gentileza não tem contraindicação. Toda mulher adora um homem cavaleiro, um homem gentil, um homem que sabe ser, assim, charmoso com ela. Que puxa a cadeira pra ela, que faz um carinho, que chega por trás dela, dá um abraço, que faz uma massagem. Sorria com frequência e sorria junto. Sorrir junto é bom demais. Ouça com atenção. Ouça a pessoa com atenção. Acaricia as costas, faça um cafuné. Carinho é bom demais. Quem não gosta de carinho? Faça carinho. Não tem contraindicação pra carinho. Outra coisa, cuide da sua aparência. Não é porque você casou que agora você desmantela de vez. Então cuide da sua aparência. Isso é muito importante. Peça a opinião da sua esposa. Peça a opinião do seu marido. Faça com que eles sintam que a opinião deles é importante. Isso cria conexão. Isso cria aproximação. Isso cria intimidade. Seja sensível aos desejos sexuais do outro. Se ela pede, puxa meu cabelo, puxa o cabelo dela. Faça um carinho. Seja mais romântico. Seja mais agressivo. Tenha sensibilidade pra entender o que ela quer. Se preocupe com o prazer do outro. Então é muito importante que você tenha a sensibilidade de perceber essas coisas. E eu garanto pra você que se você seguir esses 10 passos, você vai ser feliz no amor. Quer entender um pouco mais sobre a mentalidade feminina? Clica aqui na descrição desse vídeo e vá conhecer um curso que tem revolucionado a vida de milhares de pessoas. Conheça o meu curso Mentalidade Feminina Revelada. Ele vai fazer a diferença na sua vida conjugal. Um beijo aqui da professora. Eu espero você para a aula de amanhã. E amanhã tá quentura. Porque amanhã eu vou ajudar você a compreender o que que mantém um relacionamento. Então você não pode faltar a aula de amanhã. Portanto, se matricule logo nessa escola. Clica ali em inscrever-se pra você não perder nenhum vídeo. E lembre-se, você nasceu pra ser feliz.